Olá, bem-vindos ao canal do professor Jair, nesta quarta parte da aula sobre Revolução Industrial. Lembrando que na parte 1 nós tratamos da origem do capitalismo, falamos de artesanato, manufatura, falamos da primeira Revolução Industrial e da segunda Revolução Industrial. Na parte 2 nós tratamos da ascensão da burguesia, falamos das ideias liberais, falamos da consolidação dessa burguesia na economia e na política e a consolidação também do capitalismo. Na parte 3 nós tratamos do movimento operário, nós falamos a respeito das ideias socialistas, para daí chegarmos então nessa nossa parte 4. Vamos lá? Antes de mais nada, clique ali em curtir, se inscreva no canal, ative as notificações ali clicando no sininho para você ser avisado quando novos vídeos vierem. Na parte 3 dessa nossa videoaula sobre Revolução Industrial, nós tratávamos das consequências da Revolução Industrial, falávamos das consequências sociopolíticas e aqui a partir desta videoaula, nós vamos tratar das consequências do ponto de vista tecnológico, do avanço das ciências, da tecnologia e de como o capitalismo e a Revolução Industrial vão moldando o mundo moderno que conhecemos hoje, esse mundo de internet, de tecnologia, sendo possível graças ao desenvolvimento do capitalismo. Quando eu comecei a dar aula, eu passava para os meus alunos uma visão, tanto quanto negativa, das consequências da Revolução Industrial. Se você observar, vários livros didáticos, até hoje, eles salientam principalmente essa questão que nós tratamos na aula anterior, de exploração do trabalhador, de enriquecimento da burguesia e, consequentemente, do desenvolvimento do movimento operário, e do movimento socialista, de uma forma geral. Não é por acaso que isso acontece. Grande parte dos autores e historiadores são marxistas e têm uma visão negativa desse processo de consolidação, crescimento e consolidação do capitalismo e visam também justificar a origem do socialismo como uma forma de justiça, né, de se fazer justiça a essa exploração do trabalhador. E, por muito tempo, eu dei aula dessa forma, até que um dia eu vi um documentário que ele fazia toda uma abordagem sobre a Revolução Industrial, salientando as transformações no cotidiano das pessoas. Isso foi me abrindo a visão e eu passei, então, a modificar a maneira de dar aula, explicando para os alunos que há, sim, esse processo de exploração do trabalhador, houve toda essa discussão sociopolítica, porém, a gente não pode deixar de lado todo o avanço científico e tecnológico que a Revolução Industrial trouxe. E isso significa, uma coisa que eu sempre falo com os alunos, que nós devemos sempre ter uma visão muito mais abrangente dos acontecimentos históricos. Eu já havia citado no vídeo anterior a importância de você considerar sempre os aspectos positivos e negativos em cada um dos movimentos históricos, em cada uma das ideologias. Por essa razão, é fundamental que, quando a gente pense nas consequências da Revolução Industrial, a gente se recorde que existem consequências positivas e negativas. Em relação a esse avanço da ciência e da tecnologia, observem que mais e mais pessoas passaram a estudar ciências porque verificaram que isso dava dinheiro. Ciência, estudo da ciência, isso sempre existiu desde a antiguidade. Porém, o que o capitalismo vai trazer de diferente é a possibilidade de você ganhar dinheiro com a ciência, de você melhorar de vida com a ciência. Então, quando alguns empresários foram percebendo que era possível melhorar a produção com máquinas novas, passaram a pagar para que engenheiros projetassem novas máquinas. Mais e mais pessoas passaram, então, a estudar a física mecânica, a questão dos gases, os fluidos, e, dessa forma, criar novas máquinas e novos mecanismos. Por outro lado, muita gente passou a estudar também os elementos químicos, os produtos, a matéria-prima que seria utilizada nas fábricas. Isso deu um salto gigantesco no conhecimento que temos sobre a química. Vale lembrar que a tabela periódica foi criada justamente no século XIX para organizar esses diversos elementos químicos que iam sendo descobertos ou teorizados. Até a biologia não ficou de fora, porque muita gente passou a estudar o comportamento de micro-organismos para aperfeiçoar, por exemplo, a produção de vinho e de queijo ou de vacinas, como foi o caso do Louis Pasteur na França. A Alemanha investiu pesadamente na química, a Inglaterra continuou com seu processo de desenvolvimento tecnológico, franceses, japoneses, norte-americanos, muita gente estudando as ciências, os governos passando a colocar na carga horária das escolas mais aulas de matemática e de ciências com esse objetivo. Quanto mais se avançar na descoberta científica, mais riqueza para o país. Observe o mundo de hoje, observe o mundo moderno. Você tem, nesse exato momento, pessoas no mundo todo, em todos os continentes, pesquisando ciências de uma forma ou de outra. Nas universidades da Bolívia, do Cazaquistão, nas universidades da Guatemala, dos Estados Unidos, do Sudão, temos pessoas estudando elementos químicos, estudando a biologia, estudando a física, teorizando e tentando descobrir coisas novas. Esse desenvolvimento das ciências e da industrialização não ficou restrito à produção apenas. Mais e mais setores foram se abrindo ao desenvolvimento tecnológico. Aqui, nessa imagem de um livro didático, nós observamos, por exemplo, o desenvolvimento na área do comércio, das comunicações, da iluminação pública, da impressão de jornais, revistas e periódicos, da construção civil, do uso de adubação química, ou seja, outros setores se abriram, muita gente ficou muito rica sem ter indústrias, sem ter fábricas. Temos aqui algumas reportagens da revista Superinteressante, neste caso, falando sobre as impressoras 3D, neste caso aqui, falando de todos os projetos ali do Pentágono com a nanotecnologia, ou seja, o desenvolvimento de androids, de drones e de robôs minúsculos, ou nessa área, por exemplo, conforme mostra essa reportagem, sobre pesquisas para a introdução da carne artificial. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho para que você possa dar uma pausa no vídeo e fazer a leitura disso daqui. Então, esse processo de desenvolvimento tecnológico trouxe a nós uma série de vantagens, como nós já falamos, mas, por outro lado, também trouxe desvantagens. Muito se fala hoje da dependência que nós temos em relação à tecnologia. Muito se fala da perda da nossa liberdade pelo fato de governos e empresas poderem monitorar os nossos passos a partir dos nossos celulares. Uma outra coisa que se destaca aí é o aumento da oferta de produtos. Pensem da seguinte maneira, que há 100 anos, uma pessoa que morava no meio rural no Brasil tinha, em geral, uma muda de roupa para festas, casamentos, velórios, e uma outra muda de roupa para o trabalho cotidiano. Muitas pessoas no meio rural trabalhavam descalços, andavam descalços, porque o calçado que tinha era o calçado de sair. Muitas mães, muitos pais, muitas pessoas mais velhas até hoje dizem para os filhos tira essa roupa, que essa é roupa de sair, essa é uma roupa de festa, mesmo estando em cidade. Isso é fruto de uma época em que era muito difícil você ter uma grande oferta de produtos, porque o produto era muito caro, era difícil você ter muitas roupas. Hoje em dia, com o desenvolvimento da industrialização, nós temos acesso a uma vasta gama de produtos, consequentemente, as pessoas podem se dar ao luxo de usar uma peça de roupa por dia, por vários dias, sem repetir. Isso tem um componente positivo. Por outro lado, o negativo disso, conforme nós já falamos, do lado sempre positivo e negativo, a parte ruim disso daí é o consumismo exagerado. Muitas pessoas se sentem confortáveis comprando demais. Isso significa um certo conforto psicológico, digamos assim. É muito comum muita gente utilizar-se das compras como uma forma de autoafirmação perante a sociedade. A roupa passa a ser um símbolo de status. Ninguém quer ser um Zé Ninguém na sociedade. E aí você não é um Zé Ninguém porque você tem um iPhone de última geração ou você tem a roupa de marca ou um tênis muito caro ou você vai viajar para vários lugares do mundo extremamente caros e posta suas viagens no Instagram. Isso dá uma sensação para a pessoa de que ela venceu na vida. Dá uma sensação boa de que o status dela está acima dos demais é uma questão de ordem psicológica. Não surgiu a partir dos produtos. Obviamente várias pessoas se reafirmavam ou se afirmavam frente às outras pessoas através de outros meios. Hoje em dia muita gente se afirma através dos produtos que consome com o objetivo de demonstrar que de alguma forma é diferente da massa. Isso é um lado negativo porque muitas vezes as pessoas acabam consumindo muito mais do que devem e gastam muito mais do que ganham. Um outro problema desse consumo exagerado é o aumento na devastação ambiental e não apenas por conta da poluição causada pelas fábricas ou pelos automóveis mas principalmente para a retirada de matéria-prima. Observem por exemplo essa imagem de uma mina para retirar esses minérios observem todo o estrago que foi feito nessa região essa área talvez fosse uma montanha e vai acabar virando um poço gigantesco ou algo bem próximo do que nós vivenciamos aí Brumadinho Mariana aquele caso do desastre que foi o rompimento das barragens da Samarco causando a morte de centenas de pessoas muita gente questiona deveria se acabar com as barragens ou deveria se limitar a mineração mas como fazer isso sendo que precisamos na nossa sociedade desse tipo de matéria-prima é um desafio além dessas consequências gerais da revolução industrial como um todo a segunda etapa da revolução industrial que é aquela em que mais e mais países passam a investir em fábricas no século XIX vai trazer algumas outras consequências específicas nós temos aí uma grande concentração econômica nas mãos de algumas empresas e consequentemente uma concorrência agressiva entre empresas do mesmo país ou de países vizinhos os governos dessas nações industrializadas comprando a briga de suas empresas e comprando briga com outras nações para proteger suas empresas e por fim nós temos esses países industrializados da Europa ocupando a África e a Ásia partilhando esses dois continentes para obter matérias-primas e mercado consumidor é o chamado neocolonialismo novo colonialismo o primeiro colonialismo foi aquele das grandes navegações Portugal Espanha esse novo colonialismo é o do século 19 a África então foi dividida em regiões sob o controle das nações industrializadas a Inglaterra detinha a maior parte das áreas ricas aqui a França era a segunda em território de colônias porém o mais lucrativo era realmente essa região aqui e essa do norte da África porque vocês sabem que essa região aqui é o deserto do Saara outros países conseguiram também colônias ou manter suas colônias antigas o caso de Portugal aqui com Angola Moçambique São Tomé e Príncipe observem o caso da Alemanha a Alemanha aqui ó controlando essa região controlando essa controlando camarões a Alemanha ela vinha se desenvolvendo bastante nas indústrias ultrapassando inclusive a França e se sentiu injustiçada nessa divisão de colônias pois apesar de ser mais industrializada que a França naquele momento tinha menos colônias essa rivalidade que já existia entre França e Alemanha por conta da economia por uma disputa territorial na divisa entre as duas nações e pelas colônias vai ocasionar a primeira guerra mundial dentre outros fatores nós vemos aqui nesse mapa as regiões que compunham o Império Britânico neste período a Inglaterra aqui nesse pequeno lugar vou ampliar aqui um pouquinho para que vocês percebam a Inglaterra que é só isso daqui dominava o país de Gales a Escócia e a Irlanda do Norte domina até hoje e além desse território dominava regiões na América na Oceania na África e na Ásia algumas regiões conseguiram a sua independência outras são vinculadas à Inglaterra até os dias de hoje não tem o status de colônia tem o status de nações livres mas não fizeram uma guerra de independência é o caso do Canadá da Austrália da Nova Zelândia e de algumas outras a mesma coisa aconteceu na Ásia a Rússia tinha uma política imperialista nos países vizinhos Cazaquistão Uzbequistão Tadjiquistão Turcomenistão aqui deste lado a Geórgia Armênia a Bielorrússia a Ucrânia e tinha interesses em ampliar esse território entrava em choque com o Japão que tinha interesse nessas ilhas e vai ganhar essas ilhas aqui numa guerra em 1905 o Japão tendo interesses em ampliar território nas ilhas aqui do Pacífico e nesta área do continente em especial ocupando a Coreia e a China a Holanda detinha esse território desde a época do colonialismo lá do século XVI a Índia se viu dominada pelos ingleses essa região da Indochina Vietnã Laos Camboja controlados também pela França e na América falamos da África falamos da Ásia a América estava no processo de independência no começo do século XIX Brasil se torna independente em 1822 as nações vizinhas um pouco antes os Estados Unidos já estavam independentes há algum tempo então o governo norte-americano dizia que se alguma nação europeia tentasse transformar a América em colônia os Estados Unidos entrariam em guerra contra essas nações para defender a América para os americanos essa frase sempre colocada com duplo sentido América para os americanos ou seja que os europeus não se metam com os povos da América mas América para os americanos do norte também no sentido de que os Estados Unidos teriam uma influência econômica e colonialista maior na América Latina vale destacar o seguinte em 1823 os Estados Unidos não eram a potência que é hoje então precisamos relativizar um pouco essa visão de que os Estados Unidos estavam interessados em dominar a América Latina nesse período porque nesta época o norte dos Estados Unidos é que vinha num processo de rápida industrialização enquanto que a região sul e outras áreas ainda tinham uma característica muito parecida com a América Latina de escravismo de latifúndio de economia baseada na agricultura a expansão territorial dos Estados Unidos não foi tomando regiões para transformá-las em colônias mas tomando territórios ampliando o seu país o que nós vemos aqui neste mapa como vocês já estudaram as 13 colônias inglesas se situavam aqui no litoral atlântico nós vimos que com as grandes navegações Portugal e Espanha dividiram as novas terras descobertas lá na época de Cristóvão Colombo Pedro Álvares Cabral Vasco da Gama então a América do Norte era parte do território espanhol porém a Espanha concentrou suas atenções no México e na região da Bolívia Peru lá embaixo na América do Sul que eram as regiões mais lucrativas a região da América do Norte não tinha tantos recursos naturais que valessem a pena por essa razão essa região foi ocupada por ingleses e franceses os ingleses então estabeleceram 13 colônias aqui na América do Norte mas como era uma região de clima muito parecido com o europeu não dava para se plantar gêneros tropicais a não ser aqui embaixo nessa região mais ao sul da mesma maneira não havia grande quantidade de minérios não se achou ali ouro não se achou prata dessa forma não compensava um esforço gigantesco da Inglaterra para desenvolver essa região por isso os ingleses se concentraram no comércio marítimo e nas manufaturas com uma certa liberdade esses colonos aqui foram desenvolvendo suas atividades mercantias comerciais manufatureiras fazendo trocas com regiões aqui da América Central e do Caribe e também comprando escravos na África e fazendo negócios com reinos africanos com o passar do tempo essas 13 colônias foram se desenvolvendo e no século XVIII quando a Inglaterra tentou ocupar essa área explorando-a com mais vigor as 13 colônias se rebelam e começa uma guerra de independência os colonos da América do Norte terão apoio da França e da Espanha que eram inimigas da Inglaterra e com isso conseguem a sua independência ao conseguir a sua independência dominam esse território que era da Inglaterra aqui no mapa aparece como cedido mas a Inglaterra foi forçada a ceder aquilo que eu falei já no vídeo anterior cuidado com os termos quando você vê aqui cedido anexado cedido dá a impressão que o outro país deu assim de graça para os Estados Unidos não foi bem isso que aconteceu com a independência as 13 colônias passam a ser chamadas de Estados Unidos da América do Norte 13 colônias por isso que a bandeira norte-americana tem 13 listas brancas e vermelhas em homenagem a essas 13 colônias pioneiras o processo de expansão dos Estados Unidos então foi em direção ao oeste ao oeste distante ao Far West é por isso que a cultura do Far West é muito forte nos Estados Unidos em filmes em jogos em desenhos animados e você vai ver com certeza alguma coisa ligada a isso o xerife o mocinho o bandido e assim por diante a França nesse período aqui 1803 era governada por Napoleão Bonaparte estava em guerra contra várias nações da Europa então Napoleão vendeu esse território da Louisiana para os norte-americanos tempos depois os Estados Unidos entraram numa guerra contra o México venceram essa guerra e dominaram essa região toda aqui que era território mexicano é por isso que nessa área você vai ter estados e cidades com nomes em espanhol porque era território mexicano Los Álamos Los Ángeles Santa Mônica San Francisco Novo México Colorado acabou o território aqui os norte-americanos continuaram a expansão para o oeste mas acabou a terra faz o que vai pelo mar aqui olha só compraram na verdade o Alasca da Rússia foram dominando ilhas na região aqui da Polinésia o Havaí era um reino independente foi ocupado dominado hoje é um estado norte-americano os Estados Unidos também voltaram suas atenções para o Caribe aqui próximo ocuparam Porto Rico invadiram por diversas vezes Cuba Nicarágua Porto Rico hoje é um estado associado aos Estados Unidos nessa expansão para o Oceano Pacífico os Estados Unidos vão entrar em choque com o Japão que também tinha interesse em áreas aqui esse choque vai crescer lentamente e vai desembocar na Segunda Guerra Mundial Observem nesse mapa que as áreas industriais e de minério estão concentradas aqui nessa região nordeste dos Estados Unidos enquanto a parte sul ainda era dominada pela agropecuária vai inclusive haver uma guerra entre o norte industrial e o sul agrícola escravocrata essa guerra a guerra da secessão a guerra civil norte-americana vai forçar o desenvolvimento econômico industrial a outras regiões aqui também nos Estados Unidos e vai ser de suma importância para o crescimento dessa nação na América Latina nós temos o seguinte não é verdade que os europeus não tentaram invadir nós tivemos algumas intervenções aqui a França tentou invadir o México a Inglaterra chegou a ocupar aqui esse território as Ilhas Malvinas que são hoje em dia chamadas de Ilhas Falkland dominaram que eram da Argentina várias empresas norte-americanas e inglesas conseguiram diversos contratos com governos dessas nações aqui ganharam muito dinheiro com isso ou seja dá para se dizer que o neocolonialismo na América Latina não ficou na invasão do território era possível ganhar dinheiro não ocupando essas nações mas conseguindo interferir na política e na economia instalando empresas e conseguindo privilégios para suas empresas ali os europeus quando invadiam os países pobres da África e da Ásia usavam como justificativa para isso a ideia de que era injusto uma grande quantidade de matéria-prima na África sem ser utilizada porque os povos seriam extremamente atrasados enquanto os europeus precisavam dessas matérias-primas e não as obtinham então segundo esse pessoal que justificava dessa forma através de uma suposta superioridade europeia cultural intelectual eles argumentavam que seria uma troca os europeus levariam o progresso levariam a tecnologia levariam a civilização a essas nações segundo eles atrasadas e em troca teriam essa matéria-prima usavam inclusive uma suposta superioridade usavam inclusive explicações pseudo-científicas ou seja que se diziam científicas mas que se baseavam muito no achismo isso tem muito a ver com a ideia de etnocentrismo em algumas aulas ali de sociologia de geografia costuma-se falar de etnocentrismo é interessante faça uma pausa no vídeo e após a leitura deste texto eu me despeço de vocês aguardo vocês na nossa próxima aula a parte final sobre esse assunto quando vamos discutir o neocolonialismo hoje e como essas colônias foram conseguindo a sua independência tudo certo? se você gostou dessa videoaula deixe aí o seu curtir clique ali em inscrito se inscreva no canal clique lá no sininho para receber as notificações um abraço do professor Jair e até a próxima maço maço Transcrição e Legendas Pedro Negri